What's up Learners! Júnior Silveira, o Mensageiro da Brilhagem, aqui mais uma vez para te explicar agora a diferença entre say, speak, tell, talk, meu Deus, que confusão isso dá na nossa cabeça, não é verdade? Vou te explicar aqui hoje. E antes de começar essa explicação, peço o seu like para ficar feliz, inscreva-se neste canal, ativa o belzinho, dê um tapa nas orelhas dele para você receber as notificações e também me segue lá no Instagram, porque eu posto muito conteúdo lá em inglês também, tá bom? Segue lá no Facebook, todas as redes sociais. Compartilha esse vídeo nos seus grupos aí de WhatsApp. No WhatsApp, beleza? Bom, na verdade, talk, speak, say e tell tem traduções de dizer, falar, contar. Vamos começar com o talk. O talk, ele significa falar no sentido de conversar. Então, falar no sentido de conversar. For example, talk to me when you get there. Talk to me when you get there. Fale comigo quando você chegar lá. Ou seja, converse comigo, fale comigo no sentido de conversar comigo. Então, talk to me. Lembra quando a sua mãe falava assim, ó, não fale com estranhos, não fale com estranhos. Ou seja, não converse com estranhos. Pegou? Então, don't talk to strangers. Don't talk to strangers. Não fale com estranhos, não converse com estranhos. Nesse sentido que você usa o talk. Vanessa doesn't want to talk to her sister. Vanessa doesn't want to talk to her sister. A Vanessa não quer falar com a irmã dela. Ela não quer conversar com a irmã dela. Estão de mal ali, brigaram, uma brigada toda e não quer conversar, não quer falar. Então, anota aí que toda vez que você for dizer, falar, no sentido de conversar, trocar ideias, né? Isso aí é talk. Ok? She talked to me. She talked to me. Ela falou comigo. Ela conversou comigo. E aí você perceba que o talk está no passado, né? Ficando assim, talked. Talked. Beleza? Esse é o talk no passado. É importante que você preste atenção nos exemplos que eu coloquei o to, a preposição to depois de talk. Então, talk to me. Talk to strangers. Talk to her sister. Porque você fala com alguém. Você conversa com alguém, tá? Então, talk to. Talk to. E você vai falar talk. Talk. E nada de talk. Porque talk é aquele pó branco que a gente passa, né? No neném, né? Talk. Entendeu? Vamos para o próximo, que é speak. O que significa speak? Speak é tipo falar, certo? E você vai usar o speak para se referir a idiomas. Então, se você falar francês, você fala inglês, você fala espanhol, você speak um idioma, certo? Então, a pergunta clássica. Do you speak English? Do you speak English? Você fala inglês. Do you speak Spanish? Do you speak French? Então, você fala essa determinada língua. Você também vai usar o speak quando se referir a discursar, tá? Você faz um discurso. Então, isso aí, esse ato de fazer o discurso é um speak. Então, Ou seja, o presidente falou sobre o preconceito, né? Então, quando você fala sobre algo, é speak on. No caso, spoke on prejudice. Spoke é o passado de speak, beleza? Então, por isso que ficou aí spoke. The president spoke on prejudice. Então, speak você vai usar no sentido de falar um idioma ou, então, no sentido de discursar. Você pode usar o speak quando você, sei lá, quer falar com alguém. Então, por exemplo, Please, I need to speak with you. Ou I need to speak to you. Tá? Você pode usar os dois. Speak to ou speak with. Preciso falar com você. I need to speak with you. Então, anota isso daí que é importante também e que é bem curioso, né? Mas você também pode usar speak to ou speak with. I need to speak with you. Vamos para o say, ok? Say, que significa dizer no sentido de você citar ou afirmar alguma coisa, algo que alguém disse. Tá bom? He's saying bad words. He's saying bad words. Ele está falando palavrões. Ele está falando. Ele está citando, né? Jogando pra fora. Falando palavrões. He's saying bad words. She would like to say something about this. She would like to say something about this. Ela gostaria de falar algo sobre isso. Ela gostaria de falar, citar ou afirmar algo sobre isso. They said they would like to come over. They said they would like to come over. Eles disseram que gostariam de vir. Então, aí você viu que o say no passado é sad. Então, they said they would like to come over. Então, eles disseram, eles citaram, eles afirmaram, né? Que gostariam de vir. Olha o sentido aí do say, certo? No passado, sad. Você usa o say também quando você quer perguntar, por exemplo, o que que alguém disse, né? O que que você disse? O que que eles disseram? O que que eles falaram? Por exemplo, what did you say? What did you say? O que que você disse? What did you say? O que que você falou? O que que você disse? Eles disseram quem me convidou? Eles citaram quem me convidou? Eles afirmaram quem me convidou? Agora, vamos para o tell. Tell. Tell, ele tem o sentido, ele tem o sentido de contar ou avisar, tá? Então, tell, contar ou avisar. For example, tell me you don't like it. Tell me you don't like it. Me diz que você não gosta disso. Tell me. E você perceba que é tell e a pessoa, tá? Você não vai colocar nenhuma preposição depois. Sei lá, tell to, tell for. Não, 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 não. É tell e a pessoa. Beleza? Tell me. Tell me why it ain't... Certo? Tell me why it ain't nothing but a party. Tell me why it ain't nothing but a party. She tells everyone the same story. She tells everyone the same story. Ela diz para todo mundo a mesma história. Aí, ó. She tells everyone. Tells everyone. Tells e tells, né? No caso, porque é she, terceira pessoa. Então, você conjuga aí no presente, né? Acrescentando o S. E depois, as pessoas aí, né? Everyone. Tell e a pessoa. No caso, ela conta para todo mundo a mesma história. Ela conta. Então, tell no sentido de contar. They told me they're not there. They told me they're not there. Então, eles me disseram. Eles me contaram. Ok? Eles me avisaram. They told me. Aí, no caso, você tem o told, porque é o passado de tell. E, mais uma vez, você usa o tell ou o told no passado. E a pessoa depois, tá? Nada de colocar aí alguma preposição, ok? Na verdade, você vai usar o tell também, no sentido de avisar, né? Como eu já falei anteriormente. E o exemplo é... I told you. I told you. Eu te avisei. Ó, eu te avisei. Sabe aquele amigo... Aquele amigo bom lá que você tem? Que não ajuda em nada, mas ele está lá para dizer... Eu te avisei. Eu te avisei. I told you. I told you. Aí, você era pequenininho e sua mãe mandava você ir no mercado, né? Então, você usa este exemplo aqui, ó. Lembrando desse momento. My mom told me to buy some milk. My mom told me to buy some milk. Então, minha mãe me disse para comprar um pouco de leite. Para saber usar as quatro palavras bem, para não cometer, assim, muitos erros, o importante é que você treine, pratique, tá? Quanto mais você ler, ouvir, praticar, escrever e falar, você vai conseguir entender e usar essas palavras com muita maestria, tá? Então, falando em praticar, chegou a hora dela. It's homework time! É hora da homework. E eu quero que vocês coloquem aqui embaixo nos comentários quatro frases usando o talk, o speak, o say e o tell, ok? Então, coloquem aqui embaixo. Pode ser pergunta, pode ser afirmação, pode ser negação. Coloca aqui embaixo quatro exemplos que eu vou corrigir aí. Vou dar um check, vou dar um coraçãozinho aí. Vamos ser felizes e aprender uns com os outros, ok? Então, vamos lá. It's homework time! Coloca aí embaixo nos comentários. Não se esqueça de me seguir lá no Instagram, porque você está perdendo conteúdos em inglês. Segue lá o Junior Silveira. Segue o Junior lá no Instagram. Eu posto várias fotos muito legais. Sei lá, né? Depende do seu gosto, né? Muitos stories que vão, com certeza, agregar muito conhecimento para você. Vai na minha que você brilha. A qualidade é garantida. Segue o Junior lá no Instagram. Ah, você não tem Instagram? Não tem problema. Você vai fazer uma conta agora e me seguir lá. E quando o show da brilhagem voltar, aí vocês vão ver a brilhagem que vai ser. Porque eu faço lives, né? Mesclando ali o Instagram com o YouTube. É uma salada que eu acho que ninguém faz isso no Brasil. Talvez no mundo, né? Então, por isso que a gente aqui é tão atrapalhado e ao mesmo tempo dá certo, né? Então, segue lá o Junior no Instagram para você não ficar de fora dos posts e das novidades que eu sempre estou postando por lá primeiro. E é claro que a gente pode também ter um contato mais próximo através das mensagens lá desta rede social, ok? Então, me segue lá no Instagram. Então, that's it for today. Thank you so much, guys, for watching. Thank you so much. E lembrem-se de todos vocês. Lembrem-se! See you around! Bye! Tchau! Tchau!